Que show! Vamos chegar em, vamos chegar em Isso aqui malandro É SRZD Rádio Trianão Inverso TV Vambora, vambora A minha escola vem pra sacudir A minha escola vem pra sacudir Pega a senha Vai começar a sessão de escarrego Ô bora Alô, imperador de piranga A realidade que incomoda Morram, morram, morram de vexa O meu canto levanta poeira O samba é a minha bandeira Essa arte de bamba me corou Cabeça feita, sou imperador O meu canto levanta poeira O samba é a minha bandeira Essa arte de bamba me corou Cabeça feita, sou imperador O despertar, o despertar De um sonho livre no Ipiranga Se fez brilhar Onde recuou o bradeloico de Dom Pedro O imperador foi No alto da polina que a luz Do sol da liberdade descontou Nessa nação menina escutou Pulsar no coração No peito de São Paulo Ipiranga Perço cultural Meus olhos se perderam no horizonte Esse quadro é um cenário Que pintei pro carnaval Venham ver Venham ver Toda cidade está em festa E a minha escola manifesta O orgulho do Ipiranga ser Venham ver Toda cidade está em festa E a minha escola manifesta O orgulho do Ipiranga ser Palco de estrelas Aços geniais Cartão postal Cantar honrado Inversiposa Arquitetura São monumentais Patrimônio secular É a tua história Portas abertas A imigração Abre igual susto Sertão Fascinante é fazer Dessas suas glórias Dona a minha inspiração E no pronalto Orgulho teu Linha também Abençoar Até o teu som Deus para O meu canto O meu canto levanta Poeira O samba é a minha Bandeira Essa arte de bamba Me coro Cabeça feita Sou imperador O meu canto levanta Poeira O samba é a minha Bandeira Essa arte de bamba Me coro Cabeça feita Sou imperador Ei! Isso aqui É SRZD Rádio Trianon Inverso TV E quem for contra Tu Tu Tá censurado Ei! Cabeça feita Sou imperador Cabeça feita Sou imperador Ou Tu T 활 Obrigado.